Vovô travesti é só um homem que gosta de se vestir de mulher, foi o que me explicou minha neta da geração cristal. Mas muita gente não pensa assim, tal é o caso do pastor alemão, Markus von Happy Year, que declarou Pessoas de sexo indefinido não podem ser superiores a nós que temos sexo definido, esquecendo-se que ele próprio tem cabelo de chapinha, sobrancelha feita, unhas pintadas, corpo depilado, e segundo um seu sobrinho que o acompanha há anos, ele usa como roupa íntima uma calcinha de renda preta da Marisa. A frase do alemão foi proferida depois que antropólogos baianos descobriram no sertão da Bahia, mais precisamente em Jacobina, uma múmia com sexo indefinido. No lugar do Bilal e da Bepeca havia um objeto estranho. E este ano de 2018, usando carbono 14, os cientistas descobriram tratar-se, na verdade, de um protótipo do iPhone X há 10 mil anos atrás. A frase lapidária e idiota do jesuíta evangélico, além de lançá-lo de volta à mídia em ano eleitoral, levantou novamente um intenso debate teológico sobre a questão do sexo dos anjos. Como se sabe, embora o sacerdote não goste, ficou declarado há muitos anos atrás, há séculos, há milênios, que os anjos não têm sexo, logo, o sexo é indefinido, portanto, sendo superiores aos seres com sexo definido. E aí, como fica? Foi convocado um conselho de sábios da alta mogiana paulista e de Piracicaba para decidir e discutir importantes questões teológicas, tais como Podem os anjos que não têm sexo definidos serem superiores aos seres que se julgam com sexo definido? A depilação das genitálias deve ser recomendada como forma de realçar melhor o contorno do sexo e expondo de forma inequívoca o aparelho escretor, evitando desta forma erro de orifício, impedindo que os miúpes sejam levados ao pecado? É possível procriar com um iPhone X? O Galaxy 8 é menos definido sexualmente que um iPhone? Aquelas asinhas dos anjos podem torná-los patos da Fiesp? E no caso dos patos da Fiesp, que sexo eles têm? Há patas? Só se fala em patos. E as patas? Se não existem as patas, como os patos da Fiesp se reproduzem? E continuou o estranho sacerdote. E mais! Estas quimeras de sexo indefinido querem lançar candidatos este ano em todas as campanhas eleitorais para tomar de assalto o parlamento. Ideia nada original porque já existe uma versão religiosa dessa estratégia. Querem destruir a família e a procriação, querem levar os homens a abandonar as mulheres. Nisso um rapazinho, leitor de André Gide e Walt Whitman, que servia café no conselho, largou a bandeja, botou a mão nas cadeiras e disse Meu Deus, mas se os homens largam as mulheres por causa de um traveco, é porque a bofarada não anda firme mesmo. Foi imediatamente amarrado. E com a imposição de 228 mãos santas sobre o seu corpo, sobre todas as suas partes, depois de 37 orgasmos, foi declarado curado. E o debate prosseguiu. Se existe vida depois da morte, existe sexo além da vida? E o que acontece com os mortos? Eles chegam no céu com Bilal e Pepeca? Ou isso só serve para quem vai para o inferno? As almas tomam banho juntas? Peladas? O travesti causador de tanta celeuma, quando morrer, vai para o céu, vai virar anjo? E é possível enrabar um iPhone X? E neste caso, se ele é enrabado, isso é um pecado ou apenas um upgrade no plano de telefonia celular? Depois de dias de discussão, o conselho não chegou à conclusão nenhuma, porque toda essa conversa sobre sexo excitou sobre maneiros presentes que partiram todos enlouquecidos para uma orgia sexual, alegrando o rapazinho do café e confirmando a tese de suruba nacional proferida por Robério Jucá. O sacerdote polêmico com certeza será eleito e seu sobrinho continuar sendo seu chefe de gabinete. Todos dois juntinhos e com sexo bem definidinho. Ha ha ha! Com certeza! Com certeza! Com certeza!